Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Como vem isso o amor Vai carregar as coisas Mas na hora que ele chegar Vai levar tudo que vai